muito bom dia mostrando pra vocês aqui um trade mais um trade de simetria né seguindo aí o nosso a nossa pegada digamos assim de como eu opero deixa eu só ficar atento que chegou já próximo de um dos alvos deixa eu tirar aqui um contratinho vamos ver o que vai acontecer deixar aqui o stopzinho para um contrato e o outro deixo no preço de entrada mesmo então vai abaixando aqui os topos muito bem agora fico com o contrato né eu que balancei o meu ponto de venda vamos começar pelo final né meu ponto de venda inicial de só e ajeitar aqui o meu alvo que veio realmente rápido então meu alta no 800 82 800 ops não 32 845 beleza muito bem agora está tudo certo a meu ponto de entrada da venda era que o 55 cheguei a postar no trade envio essa ideia é um pouco antes dela acontecer até porém porém o índice me estupou aqui ó me estupou vendi aqui e me estou por aqui então vocês podem ver que eu quando for prestar conta pra vocês vou ter essa dificuldade ali para mostrar que o dia poderia ter sido melhor mas é um aprendizado certo aprendizado operei na pedra e depois no sinal aqui eu teria não teria tomado stop tá mas resolvi operar na pedra enquanto o trade rola novamente meu ponto era 855 esse ponto aqui ó é perdão 83 555 certo quanto que eu vou fazer no trading stop tá não quero ver esse negócio voltar para cima aqui do ajuste se não me engano exatamente então agora só deixar o 3g para explicar o trade eu vou passar para o contrato vigente é o contrato consolidado tá antes eu vou mudar de time frame por aqui 3 minutos e passo para o contrato consolidado que vocês vão ter um pouco melhor um pouco mais noção do que eu operei que eu tava operando né muito bem galera seguinte vamos por 60 minutos né vou tentar que tomara que o áudio esteja legal estou ajeitando aqui o microfone tomara que esteja bacana 60 minutos é o mais legal de todos onde eu consigo mostrar para vocês o porquê desses 83 e 55 para venda né primeiro nós tivemos aqui volta no 15 no 10 bom ótimo esse movimento aqui é o movimento aqui é o movimento que eu minortei a b c d abrimos um gap de fuga não sustentamos viemos para baixo do a b c d certo então ele é ponto um resistência ponto 2 se nós pegarmos aqui toda e toda deixa eu apagar as coisinhas aqui para vocês conseguirem identificar então vamos lá primeiro movimento pegando a ferramenta de fibonacci a b c d bom temos lá acabou de bater aqui o que era para ser suporte que era para ser resistência teve gap de alta aqui e agora vai ser a nossa resistência de novo outra resistência vamos lá fazer uma confluência nós abrimos em gap subindo até essa região e aí bom vamos fazer um movimento que eu mais gosto expliquei para quem não assistiu o vídeo introdução à simetria é isso aqui é esse movimento que eu tô esperando a repetição do preto sim tô esperando mas meu alvo tá aqui ó 845 na metade do caminho porque este ponto aqui é semanal é um é um suporte semanal certo eu não quero tá vendido nessa região certo porque eu acho que este cidadão aqui é violino é violinada o suporte real tá aqui bom então se tiver um ombro cabeça a ombro aqui o ombro cabeça a ombro invertido vai ser aqui para gente continuar subindo é isso que eu acredito essa decidir aqui é pra giro curto tá outro ponto que me que me deu venda peguei este movimento aqui bom desde aqui bom 130 venda mas não quis vender no 130 certo opção minha legal aí nós tivemos nós temos agora o trade explicado porque e o meu alvo ele também está explicado que esse movimento aqui ó bom 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 então 745 é um pontaço de compra quero comprar lá temos um risco já falado e temos um alvo no 335 é o meu alvo atual se o índice começar a engraçar um pouco para cima vou sair da operação porque ele pode simplesmente ir lá primeiro para depois voltar aqui eu acho que ele vai retestar esse suporte semanal nessa área do suporte semanal porque suporte semanal se a gente passar para o semanal vixe vai ter um monte aqui de de fibonacci tal mas basicamente é esse movimento aqui ó bom 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 certo aqui no 770 então 770 é o suporte semanal 81 770 te passa aqui por três minutos para ver onde que esse cara tá 81 770 deixa eu só voltar para o contrato atual e cercar o meu trade tentar ganhar mais um troquinho aí vamos ver como ele tá legal vou tentar mais um pouquinho aqui a vou abaixar bom 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 aqui então 335 estamos top game já né vou ver vamos ver já é muito bom bom vamos ver vamos�us aqui já vai poder botar em uma hora vamos ver vamos ver até onde ele pode ir vamos dar uma estudada realmente ele já pode é vou sair e vou abaixar mais um pouquinho é aqui tá bom 335 que está meio stop o certo seria acima do 355 mas deixa eu ver o que eu posso fazer deixa eu ver o que eu posso fazer é realmente em um candle só vou arriscar sair da operação, não vai ter jeito não foi, é isso aí, pegou a operação acredito sim que essa área pode ser uma área bela para se voltar as compras infelizmente saí para segurar os meus lucrinhos mas eu acredito naquela região dos 845 aos 745 muito bem, um trade que era para me valer 200 reais para falar a mais de 160 reais que eu acabei perdendo 50 reais nesse stopzinho me valeu 102, vale aprendizado essa LTA não está rolando então sigo, sigo aí não sei o que vai acontecer nos próximos minutos mas também já está dando o horário de break é o que estou estudando aqui para a gente autônomo se eu colocar o volume aqui estou fazendo o curso de agente autônomo então já viu então eu vou intercalando aí trade, hoje está sendo um dia bem frio por isso eu estou com a minha boininha aqui do vovô vovô João faço a menor ideia de como ela se parece na câmera vamos ver se tem mais uma oportunidade eu não tenho meta diária eu tenho meta mais semanal porque eu opero muito pouco mas rolou a oportunidade e eu fico chateado bastante puto porque para se operar 5 ou 6 contratos 1 a 5 contratos você tem que ser um cara cirúrgico e aqui eu acabei perdendo uma grana que faz a diferença faz a diferença 50 reais a mais 60 reais a mais amanhã pode ser 300 reais a mais beleza galera então basicamente isso eu vou deixar aqui também uma prestação de contas eu acho que eu comecei a operar na quarta passada eu esqueci de postar isso no final de semana então deixa eu ver onde que eu tenho que ir aqui então vejam aí eu perdi 54 reais é um pé é chato isso comecei dia 9 dia 9 ou dia 10 não, dia 9 não, dia 9 não dia 16 dia 16 é isso aí dia 16 agora temos data ótimo então prestação de contas não estou triste não é algo ruim principalmente por essa razão esta razão e esta razão certo eu sempre quero bater esses caras aqui mas eu peco peco muito ainda eu fico mais me sinto mais seguro sendo mais agressivo operando na pedra por quê? porque eu sou um cara inseguro né então esperar gatilho é mais um motivo para não entrar na operação mas de novo sempre vou falar eu sou bem medíocre no que se diz respeito a win rate né então 41% isso vai subir para 45 vai descer para 40 acho que para baixo de 40 é o que eu estou indo muito mal mesmo mas acima de 45 é o que eu estou indo muito bem então fica nos 40 e 45 para desmentir um pouco aí de que você tem que ser 80% não não necessariamente consigo manter esse cara aqui o meu problema eu acho que está nesses 20% se eu conseguir extrair mais grana desses 20% que são as zeradas é um legal e esse cara tentar baixar para 30 tentar baixar para 20 fazer desse 20 e desse cara 30 eu acho que eu já aumento o meu rendimento em uma quantia legal tá bom galera então eu esqueci de postar no final de semana eu comecei a operar semana passada recomecei a operar semana passada bem pequenininho vou aumentando conforme vou criando confiança mas basicamente isso simples pequeno o canal é focado para o trailer iniciante não vou nunca deixar de falar para vocês ah eu já sei operar eu já tenho uma estratégia mas eu quero adicionar conhecimento não deixe de visitar o site www.violinada.com.br disponibilizam o curso mais barato do mercado brasileiro curso com 11 módulos podcast com o Gomes da Costa ebook para vocês lerem e aprenderem uma estratégia mas é um curso avançado para quem já conhece gráfico de rinco para quem já utiliza Profit Chart então assim é uma coisa mais avançada para você que está me acompanhando que gosta de como eu opero está aí o porquê que eu operei o porquê do trade e o porquê do meu alvo não foi no meu alvo total se a gente acompanhar aqui o gráfico muito bem opa enquanto eu tenho que levantar pomodoro aqui e agora deu um bug aqui na plataforma aqui beleza então de novo o ponto lá mas agora já muito mais por price action muito mais por price action nós temos aqui essa região fechamento interior ajuste mais simetria deixando as coisas bem complicadas bem complicadas por que vocês estão vendo o timp aqui é só para falar da tim a tim é uma ação que foi uma das primeiras que comecei a investir então ela tem um valor simbólico para mim basicamente fiz besteirinhas aqui então a tim novamente perdi os estudos não não perdi os estudos ela foi uma das primeiras ações que eu comprei lá em 2010 olha o índice voltando aí certo e eu não quis já vou mostrar o índice já já para vocês não quis segurar mas tudo bem guardamos aí um primeiro 3 do dia mas comentando um pouco da tim a tim teve vários várias simetrias parecidas aqui né e eu estou de olho estou de olho caso ela volte a presentear com simetrias novamente aqui nessa região dos 10 e 25 é onde eu vou querer comprar e o índice me deixando pela vida um pouco mão de alface não quero semanal eu quero o nosso fibonacci de tics 144 negócios enquanto o vídeo está ficando longo mas é isso aí galera agora a ideia do índice é o que? não vou mais vender não vou mais vender infelizmente já dei minha tacada e se a gente colocar aqui nos 5 minutos o candle ficou feio certo foi um candle cheio no 4 minutos que eu estou usando não estou usando 15 no 15 mais feio ainda então tem um doji perdão um martelo aqui mas eu tenho o alvo dela aqui na região dos 845 se eu vou vender de novo não não vou por quê? porque agora o meu stop ele fica um pouco caro então meu stop estaria aqui certo deixa eu trocar de cor meu stop estaria aqui ele já fez esse movimento e já fez esse aqui então nós temos aqui o problema da análise técnica nós temos dúvida pode ir para os dois lados acho que vocês me entenderam então o movimento que eu espero sim é este movimento certo? que vai dar aqui na região dos 845 845 845 é este movimento tá? mas ele pode me estopar aqui eu não quero apostar nesse mega 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 que para mim é mega para vocês talvez não nesse mega stop né? então o que eu vou esperar? vou esperar na área que ainda não foi tocada e a favor do semanal então vou querer este movimento aqui ó este movimento aqui certo? ombro cabeça ombro aqui né? seria ombro cabeça ombro porque tem uma tem um carinha aqui então é este movimento que eu vou esperar vamos pôr no 30 certo? é este movimento aqui ó bom já mostro para vocês já então este movimento que eu estou esperando aqui no 500 né? aqui nesse contrato está no 500 engraçado né? engraçado bom mas é este movimento então no 500 certo? não no 800 falei bebagem para vocês no 800 está no consolidado então é isso que eu espero vamos ver não vou operar vendido acredito hoje talvez amanhã role uma venda mas hoje não a ideia é esperar ou um Fibonacci uma figura M perdão uma figura W certo? então uma figura assim para que eu consiga ter um risco menor certo? então tem um risco menor aqui dentre essas duas áreas e aí sim eu opero o vermelho A, B C, D beleza? mas aqui aqui é meio perto de suporte perto de resistência está certo? está formando uma bandeirinha mas está formando a bandeirinha ainda então vou esperar está vendo? região complicada vamos ver que tipo de figura de Fibon pode pode aparecer aí vamos colocar no 10 acho que está legal 10 vamos ver aqui então nós tivemos um B muito próximo aqui do 50% podemos esperar um bet agora ele encarna ele dá uma muito bem vai ser complicado não vai ser fácil operar agora já é hora do almoço então não vou colocar meu dinheiro em risco vou estudar vamos ver se eu consigo aí aumentar meu rendimento para hoje caso tenha mais um trade posto para vocês aqui galera beleza? um grande abraço a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau